Você não é mais um, mais um Todo mundo vai ter que dar pra com você, hein? Tá glória! Você vai acordar na casa Você vai comer na mesa, tudo bem Você vai se vestir como um rei Você vai estar um lado, tudo bem A crise é nunca mais a ver Uma mesa vai levar Você vai dar como um pai Quem é você, o rei não vai te chamar Ei, caramba, ei! Caramba, quando você deve ter que ir Glória! Tudo aquilo que nasceu, vou devolver Destituir os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai, você vai, você vai Você vai morar na casa, tudo bem Você vai comer na mesa, tudo bem Você vai se vestir como um rei Você vai estar...